Música Para de Vento Nini aqui no programa E o que é essa lindeza aqui, Joyce? Maravilha O que é esse? O sofá foi todo restaurado Ele veio para cá com o tecido Terrível E esse aqui está para venda, Joyce? Está para venda Então é uma peça que foi comprada em leilão É uma peça de antiquário, não é, Joyce? É uma peça de antiquário E ele foi totalmente restaurado Foi feito capitonê E é incomum a gente ver esse modelo de sofá no couro É, o Luz 15 é E eles, como sempre, inovando aqui na Venturini E aqui está, olha, o sofá no Luz 15 Para dar aquele toque de charme em uma sala Que pode ser até moderna Mas se tu larga um sofá desses aqui Fica maravilhoso Fica maravilhoso, não é? Fica Junto tem essas duas poltroninhas Essas aqui, mas não é conjunto, não é, Joyce? São conjuntos É conjunto? Vende só os três juntos? Não, a gente até vende só as duas poltroninhas ou só o sofá Porque dependendo do espaço que o pessoal tem hoje em dia Então dá para a pessoa querer fazer só um charme na sua sala e botar, de repente, só o sofá Ou comprar uma poltrona dessas para eu botar no hall de entrada Pode Pode fazer, não é? Pode fazer E agora, gente, eu quero que vocês olhem Meu câmera vai ter que dar uma voltinha aqui Porque eu quero mostrar essas duas Eu sou apaixonada por essas poltronas Elas também foram todas restauradas, ó Todas restauradas A parte da madeira, a parte da palhinha Não, ela é quase uma namoradeira de tão grande, né? É E essa aqui também é uma que não é muito comum a gente ver ela em couro, não é, Joyce? Não, o pessoal usa mais ela em linho Mas aí o que acontece? Com o tempo, o linho vai desbotando Com certeza O couro não O couro é eternamente, né? Não, e fora isso, como elas são muito confortáveis É uma poltrona que tu te joga Até para ver televisão Então, ela tem que ser de um material mais resistente Ela está sempre bonita, não é, Joyce? Sempre E pede uma densidade de espuma de 28, maravilhosa Elas são luxo, né? São Vamos combinar, não é, Joyce? Que elas são maravilhosas, né? São perfeitas Essa aqui é parecida com aquela minha, só que a minha eu fiz em veludo Ah, é, fez veludo gordona É, tu sabe que eu estou olhando ela em couro e estou achando linda Ah Quem sabe a próxima forração vai ser em couro? Pois é A gente quer convidar todo mundo para renovar os seus móveis Isso Aqui na Venturini A Venturini que além disso é especialista em capitoneia A Venturini que trabalha para os melhores decoradores, arquitetos É a preferida dos antiquários também Os antiquários quando compram em leilões as suas peças Eles mandam para cá Para restaurar, para fazer a forração nova, não é? E tem muitas dessas peças que vocês já podem comprar direto aqui Porque a Venturini trabalha com algumas peças de antiquário Trabalha Com qualidade Que isso que é importante, não é Joyce? Isso mesmo Porque não é para fazer, para forrar ou restaurar o móvel Para no ano que vem ter que fazer tudo de novo Não, o trabalho deles é perfeito Eu posso dizer isso com toda a segurança Porque a minha casa é toda renovada com Venturini E a gente enche a boca para dizer isso, não é? A gente diz com muito orgulho Porque a gente sabe que quando fala de Venturini Está falando de comprometimento, de seriedade no trabalho De preço justo e principalmente qualidade A Venturini fica aqui na Miguel Tostes Até hoje eu erro Na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama Do lado direito de quem desce Mas se você não puder vir aqui até a Venturini Eu vou Ah, e outra coisa Aqui na Venturini a gente não precisa sair correndo Atrás do tecido ou do couro Eles já tem tudo Eles tem toda a condição de entregar o seu produto pronto No tempo recorde E aí